Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bande Entrevista. O programa dessa semana fala sobre abelhas, produção de mel, apicultura, que movimenta parte do setor agrícola, inclusive aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. É verdade que as abelhas podem ser extintas devido à ação do homem e às mudanças climáticas? E a aplicação do uso de agrotóxicos e defensivos agrícolas pode trazer consequências para as produtoras do mel? Para falar sobre esses e outros assuntos, o programa recebe a professora da Unital, Lídia Carelli Barreto, que atualmente, aliás, ela foi chefe do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Itaubaté, é pós-doutorada em produção e nutrição animal pela Unesp, preside a Comissão Técnico-Científica da Comissão Brasileira de Apicultura e é uma das mais reconhecidas pesquisadoras do país nesse assunto. Comigo, para mais um Bande Entrevista, o jornalista Elcio Costa. Obrigado, Elcio, pela companhia. Professora, obrigado pela presença. A gente ouve que as abelhas podem acabar. Tem tanta abelha? Isso é verdade? É, isso está correto. Infelizmente, é uma notícia muito preocupante. E a maior causa tem sido o uso indiscriminado de defensivo agrícola, de agrotóxicos, de agroquímicos. Nós temos países hoje com uma indústria voltada só à polinização em função da perda das abelhas no meio nativo. Mas o que está acontecendo, professora? Para explicar para o pessoal que está em casa. Cresceu muito o uso desses defensivos agrícolas nos últimos, sei lá, 20 ou 30 anos. E isso tem atingido a criação natural, principalmente, das abelhas e dificultando até a criação de caixas, de quem trabalha com isso? Olha, nós temos uma série de compostos aí, né? Nessa composição de problemas que levam, que estão levando a esse extermínio das abelhas. Então, por exemplo, nós temos o uso incorreto de defensivo agrícola. A expansão da área agrícola no país. Então, você tem desmatamento, então você tem uma perda natural, né? Pela expansão agrícola no país. Então, você já tem perda de espaço. Muitos dos defensivos, outros países de referência, Estados Unidos, Europa, não utilizam mais e acabam vindo aqui, né? Para o Brasil, aprovam-se rapidamente, sem grandes testes, né? Então, uma flexibilização muito grande da aprovação hoje das novas formulações. E isso tem agido de forma incisiva para a morte das abelhas. Mas, além disso, nós temos também agrotóxicos contrabandeados de outros países que você não sabe nem o que é, né? Que está sendo aplicado nas lavouras. No estado de São Paulo, nós temos esses casos. A pulverização aérea de aeronaves não credenciadas, de pilotos não treinados, né? Isso em todo o território nacional. Então, tudo isso contribui para um extermínio, assim, massa das nossas abelhas. Professor, eu tenho duas perguntas para poder entender melhor o que acontece. A gente lembra de abelha, a gente lembra do mel, né? Mas, além disso, ela é importante também em outras frentes. Por acaso, diminuindo a população, nós vamos ter que problemas especificamente? A outra questão é, o Brasil é um grande produtor agrícola. O Brasil tem, como o agronegócio, uma das suas bandeiras de exportação e de geração de recursos. Como é que é possível unir essas duas frentes? O agronegócio sustentável e uma produção sustentável. Continuar preservando a espécie das abelhas, etc. Como é que se unem as duas correntes? Elas são compatíveis ou realmente nós vamos caminhar para um extermínio? Então, nós podemos harmonizar. Tem um levantamento mundial de produção de mel e já indicou que 70% a 80% do mel consumido no mundo já tem, no mínimo, resíduo de agroquímico. Até os orgânicos, vamos dizer assim, que acontece de chegar resíduos de agroquímico. O que a gente tenta fazer com o agronegócio extensivo é fazer um convívio harmônico. O agronegócio profissional, ele tem profissionais pilotando aeronaves de forma correta, cálculos de deriva, ou seja, de expansão daquela nuvem de agrotóxico dentro da lavoura e não para o meio ambiente. Existe uma dosagem certa dos agrotóxicos. É um mal necessário hoje? É, porque a gente não tem um tratamento biológico para o tamanho das culturas que são desse país, a extensão. Por outro lado, tem que existir essa consciência, porque 75% do que se produz no mundo hoje depende das abelhas, da polinização das abelhas. E se eu exterminar essas abelhas, se eu acabar com esses polinizadores, não só essas abelhas que eu crio para a produção de mel, mas abelhas principalmente nativas, abelhas indígenas, que coevoluíram com o vegetal e são específicas, polinizadores específicos para determinadas culturas, nós vamos ter que sair correndo atrás de profissionais que polinizem com a própria mão. Hoje, no mercado internacional, a gente está vendo, a nível ainda científico, mas desenvolvimento de mini-drones que emitem as abelhas. São as chamadas abelhas robôs. Abelhas robôs. Então, isso não é que a gente está torcendo para que dê errado, mas a gente está jogando no lixo um potencial biológico fantástico que nós temos no mundo e estão exterminando. O que naturalmente acontece nessa possibilidade de alimentar o mundo, aumentar a produtividade sem aumentar a área produtiva, por exemplo, é um perfil de boas práticas na agricultura. Então, eu acredito e ainda defendo o convívio harmônico entre o agronegócio, a agricultura extensiva e a apicultura. Estados Unidos hoje tem 1 milhão e 500 mil colmeias trabalhadas só para polinização. Eles não produzem mais nada, só para polinizar. Agora, esse é um problema que atinge o Brasil inteiro, atinge o Estado de São Paulo e atinge a região metropolitana? Não. Nossa região, a região do Vale do Paraíba, é uma região que, pela própria topografia, pelo histórico, o uso defensivo, os índices de uso defensivo é muito baixo, pouquíssima coisa. Então, nós temos ainda 36% da reserva ambiental do Estado de São Paulo que está aqui no Vale do Paraíba. Então, nós temos ainda a vegetação, pequenas cidades do Vale do Paraíba muito vocacionadas, a diminuição das áreas de pastagem para a pecuária também cedeu espaço para a apicultura, o pasto sujo, que muita gente acha feio, mas para abelha é uma coisa maravilhosa, que produz muito bem. Então, para o Vale do Paraíba, é fantástico, nós não temos esse problema aqui. Mas, Centro-Oeste, nas zonas de grande produção do Estado de São Paulo, a coisa está um caos. Agora, a gente vai falar mais sobre isso e a região, uma grande produtora de mel, historicamente, aqui no Vale do Paraíba, você encontra muitas vezes mel à venda em beira de estrada, mas será que esse mel é verdadeiro ou é falsificado? A gente volta já com a professora doutora Lídia Carelli Barreto, nossa convidada do Bande de Entrevistas dessa semana. Até já.